Música Saudações amigos do Enguarda, muito bem, com muito prazer, muita honra, né? Hoje o programa recebe um dos guerreiros das artes marciais. E por que eu digo isso? O praticante de luta, entre tantas outras modalidades aí que vem sofrendo, né? Na pandemia, o praticante de luta realmente sentiu na pele, vem sentindo na pele o isolamento, né? Em São Paulo, as academias estão voltando, né? Já desde algumas semanas com aulas presenciais, tudo muito resumido, muito tímido, mas já é um bom começo, uma boa notícia. Em outros tantos lugares, não. Muitas academias nem vão retornar mais este ano. Alguns amigos meus disseram que já desistiram, porque economicamente não há mais sustentação. Outros estão mantendo a pegada, treinando em casa, mantendo o contato com os alunos, mantendo essa rede de energia marcial e enfrentando esse deserto até podermos chegar do outro lado. Eu abro um parêntese para também deixar um grande abraço marcial para os amigos da minha escola em Santa Cecília, Pão Lai, Kung Fu, que na semana passada fez exame de faixa. Eu estou dizendo isso porque uma grande vitória, né? Depois de todo esse processo de pandemia, ver os alunos ali fazendo, poucos alunos presenciais, mas o pessoalzinho ali fazendo exame na escola, realmente muito emocionante. Saudações, Márcio Chifu, que é o Márcio Augusto, que dirige a escola lá em Santa Cecília. Oi, guarda, eu tenho o prazer de receber, como eu disse, hoje vamos falar de Rápido. Professor Jefinho Pacheco, bem-vindo. Obrigado, tudo bom? Opa, tudo bem, professor? Tudo bom, Márcio. Por favor. Com licença. Mais um guerreiro sofredor, professor. Nessa pandemia, sofrendo, viu? Bastante. Rápido é uma arte de extremo contato, como todas as lutas, né? A gente, e é uma arte que tem por excelência vários fundamentos, né? Não é só trocação, né? Não é só trocação. Chute, soco, queda, roxinsul, tem a parte de solo, que é o básico do jiu-jitsu. E a gente, nós do Habikidot, temos que adaptar bastante para tentar fazer o retorno à sua quarentena. Então, a gente conversando, a gente treinando muito em casa, claro que todo mundo atenta aí para a questão do protocolo de saúde, mas para a luta. Em São Paulo já teve boxe, né? Até umas duas semanas teve boxe profissional, até com algum pessoal no auditório, sim. A trocação, eu sei que clandestinamente, muitas academias estão fazendo, né? Clandestinamente, fechado, e não é aconselhável, né, professor? O Habikidot, até esse ano, ia ter um campeonato mundial, que teve em 2017 no México. Esse ano ia ser aqui no Brasil, e foi cancelado devido à pandemia. O mestrinho, o mestre Jefinho Pacheco, eu ia falar mestrinho, mestrinho Jefinho, né? O professor Jefinho Pacheco, eu chamo assim, entre a gente, eu falo mestrinho, pelo tanto tempo de treino que ele tem, né? E eu sei que ele mesmo fala, não, eu não sou mestrinho, eu sou professor, e é verdade. Mas, na arte marcial, a gente olha muito, respeita a história. Esse moço tem muita história na arte marcial, é de fato vinculado, tem um mestre muito considerado, é isso? Que é o mestre Eric Barbeiro, o grão-mestre Eric Barbeiro. O grão-mestre. O grão-mestre. Então, é de uma escola muito respeitada na região, e é expandido. Expandido em Osasco, Jandira, Coreia, Minas, está expandindo. E o Habikidot, você falou na Coreia, existe, e a gente ouve muito falar de, por exemplo, algumas modalidades, professor, que acabam se aculturando, ou seja, vamos falar, por exemplo, de jiu-jitsu brasileiro. Certo. A capoeira é brasileira. Mas vamos supor que vai um professor para a Alemanha e fala, capoeira alemã. O que eu estou querendo dizer, existe um Habikidot que foi abrasileirado, ou você mantém a linhagem com a Coreia? O Habikidot, nosso mestre, o grão-mestre, que é o mestre-parque. Opa, obrigado. Álcool em gel para a gente, viu? Obrigado, Jandira. Obrigado. Aqui na TV Osasco, o pessoal não brinca com a gente, viu? Toda hora é isso aqui. Olha, pessoal, a gente trabalha assim aqui. Mas é muito seguro. Então, como eu estava falando, em 72, na verdade, foi em 60 que veio dois mestres para aqui para o Brasil, né? Foi um para a Bahia e veio um para o Brasil. Só que nessa época os dois mestres vieram clandestino. Então, a nossa linhagem considera que foi em 1972, que foi o mestre, o grão-mestre-parque, que veio para o Brasil, que deu aula no quartel de Quitaúna, ele foi convidado para dar aula para o Exército, em 72. Aí, daqui para cá, a nossa linhagem é praticamente abrasileirada pelo nosso mestre-parque. Sim. Mas seria assim, ele é, digamos, o nome no Brasil. Ele é o nome do Brasil, do Habikidot, o mestre-parque. O grão-mestre-parque. Tá. O mestre-parque, a gente ouviu falar muito dele, né? O grão-mestre, não é isso? Agora, o Habikidot é uma arte marcial muito forte, a gente conhece um pouquinho, por estudos, porque é uma arte que não é só em pé. Eu me lembro, Zé Finho, que quando começou o Vale do Estudo, era muita rivalidade com o Habikidot, porque o Habikidot era muito chão. E a turma falou, mas como pode, né? É a arte marcial que se destacava, porque é em cima e no chão. Eu costumo brincar, vamos por isso, quando eu até apresentar para algum leigo que não sabe o que é o Habikidot, eu falo assim, sabe o que é o MMA? O Habikidot é praticamente, basicamente isso, porque tem a luta de chão, de torção, de pescoço, de estrangulamento, igual do Gil, e tem a trocação na parte de cima também, que é soco e chute. Isso vem bem, a gente está falando de coisas que vem, de anos e centenas, e que vem lá, por exemplo, quando essa técnica estava, digamos, na Coreia Medieval, e foi evoluindo e tal, até chegar ao nível esportivo, mas era como a luta dos gregos, o Pancrácio, né? É bem que é solo e chão e vai trocação em cima. O Habikidot, que nem a nossa modalidade da Coreia Targa Association, eu falo que é muito, vamos por assim, é mais trocação mesmo. Tem várias linhagens de Habikidot, tem as tradicionais, que é espada, bastão, a nossa não, a nossa trabalha também com bastão e espada, só que alunos, vamos por faixas iniciantes, não trabalham com espada, nem com bastão, nem com faca, só a partir das faixas pretas e mestres, que trabalham com bastão e espada. Os menores, faixas coloridas, é aprender a trocar, trocação. Hoje é o fundamento, né? Hoje é o fundamento, né? A gente fala assim, ah, mas a gente brinca muito, se o lutador não souber chão, hoje não luta. Abre-se a discussão quanto a isso, né? É preciso saber chão, mas, meu amigo, até ir para o chão tem que saber trocar. Tem que saber trocar. Eu falo que o Habikidot, ele não ensina, vamos por assim, ah, mas tem o chão, o chão é do Jiu-Jitsu? É o Jiu-Jitsu, só que a gente ensina o básico do Jiu-Jitsu, é aprender a se virar, porque Habikidot não é para ficar no chão. Quando você cai no chão no Habikidot, já é para estrangular e finalizar, não é para ficar rolando, né? Ficar entre nós, numa vida real, se a gente for para o chão, a gente tem que ter muito cuidado, porque, independente de saber lutar no chão ou não, é muito mais seguro estar em pé. É, em pé é bom para, vamos supor assim, pior das hipóteses, corre. Então, imagina, ficar agarrado lá, sabe? Eu estava passando por uma experiência, assim que a gente ouviu, dos colegas e tal, imagina se você tem três adversários e você acaba caindo, tropeçando, ou se agarrando, por exemplo, não dá. Até para você fazer exame de faixa preta na nossa equipe, a gente luta contra três. Então. E se você, vamos supor, você está lutando contra três, se você agarrar um, querer ir para o chão com um, os outros dois vão te amassar. Nossa, eu me lembro quando eu estava no início das coisas, eu via um faixa, já um graduado fazendo exame de faixa, e o mestre lá chamava, né, aquela época dura, né, ainda bem, né, mas ele começou... Clébico que era boa. Então, o menino, na época era assim, né, ele lutava assim, vários rounds, começava com cinco, eram cinco que vinham, cada um por vez, né, mas eram cinco que vinham, o atleta não descansava. Depois eram os cinco juntos de uma vez. Para o menino é só apanhar mesmo, né? Até o nosso exame de faixa preta não é filmado, não é, não vai, vamos supor, só vai, algum, vamos supor, quem vai se formar convida uma pessoa, mas tem pessoas que não entendem. Que nem eu, quando me formei a faixa preta, eu entendi o que estava acontecendo. Os alunos graduados que estavam lá, eu entendi. Eu podia ter apanhado, podia ter sangrado o nariz, se machucado, graças a Deus que não aconteceu nada. Isso aí ileso. Mas eu já vi exames já de a gente se machucar. Mas quem está de fora, vê aquilo, se assusta, já quer denunciar, já quer... Já tem várias matérias disso que acontece na televisão. Mas é bacana, né, Zé Fim? Nós estamos falando de uma situação marcial, porque quem está na arte marcial, se a gente está lutando e entra num golpe, você vai estudar aquilo. Por que que entrou esse golpe? Por que me acertou? Por que me acertou? Não é mesmo? A gente fica falando, mas como pode? Como pode? Como eu levei aquele chute? Não é isso que acontece? Eu costumo falar que, quando eu comecei a treinar, foi em 2016, até 2006, eu comecei a treinar, era duro. Apanhava bastante. Muito, 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 muito. Eu não entendia. Quando eu comecei a treinar, eu entendi, porque eu apanhava. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, porque eu apanhei tanto no início. Hoje eu não apanhar. E outro corpo, o nosso corpo, ele precisa registrar isso. O barulho, amigos, que os amigos do Inguarda aqui não lutam. Até o barulho de quando você dá um golpe, né? E aquele barulho do soco, se a pessoa não está acostumada com luta, estranha. Estranha e dá um choque, dá um trago. Quando você vai começar a lutar e se sente aquele barulho no corpo, por isso se chama treino, não é verdade? Porque com os anos... É um tratamento para o corpo. É, o corpo. Isso que você falou é... É o cuidado que a gente vai ter ao longo dos anos para o corpo responder depois. A gente treinava, tinha um treino que eu treinava. Quando eu comecei a treinar, era o treino das 11. Quando não saía todo mundo quebrado, assim, mas quebrado, vamos por assim, não sangrando, mas com o corpo todo dolorido, de tanto um bater no outro, não batendo, vamos por assim, treinando mesmo, forte, a gente não saía feliz. A gente saía assim, tudo cansado, moído. Nossa, hoje o treino foi muito gostoso. Que maluco, não é não? Que doideira, é. Eu me lembro do inverno, era julho, julho para agosto, eu estava fazendo exame para a faixa preta, era um treinão que o mestre deu lá, e isso faz... Nossa. E era inverno, era julho, a gente ia fazer o exame, acho que em outubro, alguma coisa, era junho, a gente fez o exame em agosto. E aquela academia, tudo fechado, muito frio, né? Mas quando terminou o treino, a academia estava suada. A academia, a parede suada. Então a gente fala, a arte marcial, de fato, ela é mágica nesse sentido. E a gente está falando disso porque a gente está vivendo um período estranho, né, professor? Muito estranho, eu falo que... Não só o Rápido, todas as artes marciais, elas transformam um ser humano. Desde a criancinha até um adulto, ela transforma um ser humano. Eu acho muito... Eu acho bonito de ver o comportamento, eu tiro por mim mesmo. Quando eu ando de treinar, eu era... Eu era, vamos falar, da pá virada. Ele estava no trânsito, arranjava confusão. Eu nunca achei brigar, mas eu era muito ignorante, sabe? Com as pessoas, não tinha tolerância. Hoje eu vivo de paz, corro de briga, discussão. Pois é. A arte marcial me ensinou isso. A ficar zen, graças a Deus. Uma vez alguém fez observação, né? Mas esse cara te fechou, você não vai buzear, não vai fazer nada. Vai com Deus, vai em paz. Isso. Não adianta estar em nada. Antigamente eu xingava, brigava, eu ia até atrás e xingava aquela discussão toda, mas às vezes podia ter levado até o pior se a pessoa estivesse armada. Hoje não. Aconteceu? Vai com Deus. A gente aprende que a raiva está nos outros e não na gente, né? Eu aprendi a canalizar. Canalizar a minha raiva, até as frustrações. Que a gente tem muitos, na verdade, os tomos que a gente vive. E nesse período é muito mais importante ainda, professor, porque, meu, como faz falta estar na escola, estar treinando ali, entrar no nosso santuário de treino. E a gente não tem mais isso. Como é difícil, né? A minha última, eu já voltei a dar aula presencial, em alguns lugares. Eu fiquei desde o dia 24, não, 20 de março, até o comecinho de agosto, sem pisar no tatame. Quando eu pisei no tatame, nossa, eu até ajoelhei, beijei, falei assim, não quero sair mais daqui. E então? Apesar que quando voltou, não voltou da mesma forma, né? Eu perdi 70% dos meus alunos, eu perdi. Eu falei no início, eu tenho alguns colegas, né, donos de academia, que já não voltam mais este ano. A gente não tem o que dizer. Eu me adaptei. Quando parou, quando chegou, parou de vez, não vai ter mais aula. Aí eu falei, putz, eu não posso deixar meus alunos na mão. E onde eu moro, a conexão da internet é ruim. E o que eu fazia? Eu gravava um vídeo, gravava uma aula, e mandava para eles, por cada academia, eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu mandava para eles via WhatsApp. Aí estava quase com umas 20 aulas. Aí o aluno meu falou assim, professor, o que você está ensinando para a gente? Porque você não abre para os outros. Tem muita gente que está em casa sem fazer nada também, e não tem o que treinar, o que fazer. Aí eu fui aí, que eu montei um canal lá no YouTube. Qual é o nome do canal? Pode falar? Pode, é professor Jefim Pacheco. Olha aí, professor Jefim Pacheco. Aula de Ráfaro que dou. Uma vez por semana, eu posto uma aula. Às vezes é simples, apenas é só aula de soco, às vezes é só de chute, às vezes é de condicionamento físico. Mais uma vez por semana, tento levar um pouquinho do que eu aprendi, para as pessoas, não só para os meus alunos, né? Para as pessoas de fora também. Jefim, professor, o Ráfaro que dou, o que significa o Ráfaro que dou? O Ráfaro que dou, o Ráfaro é escola, o Ki é energia e o Do é harmonia. Harmonia. Tudo, tudo tem que ter o Ki, né? No Kung Fu tem o Chi, que nós falamos, que é energia. O Arte Marcial Japones é o Kiai, né? E o Ki, é Ki? Ki, é. No coreano. É tudo aqui. É energia. Falamos a mesma linguagem, né? Até quando, no exame faixa preta, a gente faz um exercício, na verdade é, faz parte do exame, que a gente canaliza a energia, a gente faz os movimentos, para aprender a tomar pancada, que a gente... Essa técnica nós também temos lá, quer dizer, toda arte marcial tradicional trabalha energia. Se não tivesse energia, a energia interna, o pessoal fala, ah, mas vocês não são musculosos. Falei, bom, nem... Nem todos. Nem todos. Também nem precisa, também... Nem precisa tanto, assim, do músculo. É, do braço forte. É o músculo, o músculo está aqui. É, é. Eu já vi, assim, você deve ter visto, assim, gente franzina, dando uma grande lição técnica, não é não? Bastante. É. Arte marcial, não é a arte marcial, é quando a pessoa está na arte marcial e se integra a ela, né? É, veste a mesma camisa, vamos supor, veste a mesma camisa, é tipo corpo e alma, né? Os dois juntos. Isso, exatamente. E a escola da Taiga fica onde, professor? Eu, minha sede da Corenta Taiga fica na rua Georgina, aqui em Osasco mesmo. E eu dou aula em várias academias na região. Todos esses, essa agenda sua foi toda cancelada por conta da pandemia, né? Claro, né? Minhas, como eu entendi? As aulas. As aulas, então, quando acabou, quando foi a pandemia, acabou as aulas, retornei agora em agosto, quando foi para Amarela, acho que Barueri foi para Amarela, estou dando aula, e Osasco também. Já. E Jandira também, estou dando aula nesses lugares. Só no condomínio que eu dou aula que não está liberado ainda. Aí eu vou lá e gravo uma aula ao vivo para eles. Gravo não, né? Eu passo ao vivo para eles a aula. E aquele sistema de aula todo agora dentro dos confortos, né? Aquela coisa de... É, no Rápido que dou, tem chute, soco, queda, roxinsu, que é as torções de defesa pessoal e o solo. Solo, paramos, por enquanto, por causa da pandemia, e o roxinsu, quando vão fazer... É, no caso, os professores que fazem com o aluno, coloca a luva cirúrgica e passa. E soca e chute. Antigamente, era cada um que ficava com o seu parceiro. Um dia eu coloco eles em fila e eu pego, higienizo o meu material e eu fico batendo manopla com eles. Ah, tá, tá, entendi. Eles não ficam... Não tem contato entre eles. Não tem contato entre eles, só comigo, só. Tá, o material higienizado. Higienizado. Que bacana isso a gente ouvir, né? É uma adaptação, é um momento que é necessário, né? É necessário, e não é difícil fazer, só mudou a estratégia de trabalho, só. Isso. Só mudou a estratégia de trabalho. Como, vamos por assim, se fosse na época que estava a sala cheia, aí ia ser um pouco difícil. Mas hoje, como nós estamos retornando e está, infelizmente, está vazio as salas, dá para fazer tranquilo. Então, na escola que a gente frequenta, a adaptação foi muito rápida, com aulas online, o pessoal depois desenvolveu até, conseguiu até separar cada grupo por faixas, fizeram exame virtual, até, como eu falei no início, na semana passada teve exame presencial, que foi uma grande conquista. Então, eu vejo assim que a gente sofreu muito, mas a grande notícia, né? E boa notícia. E o sofrimento foi um aprendizado para todos. Um aprendizado. Foi um aprendizado para todos. O exame nosso está correndo, está tendo, antigamente, nós fizemos, antes da pandemia, todo final do ano a gente reunia todos os alunos, de todas as academias, vinha todo mundo, e faziam no ginásio. Eram mais de 300, 400 alunos, de todos os professores. Esse ano a gente vai, não vai ter mais essa, infelizmente não vai ter mais esse formato, e os exames vão ser online. Então. Eu vou voltar na minha academia, ligo a câmera, e meu mestre vai estar lá na dele assistindo, e as técnicas, diminuímos as técnicas, só vamos apresentar as técnicas que nós estamos treinando, que é soco, chute, queda, e as defesas pessoais. É uma adaptação, não é verdade? É uma adaptação. O que a gente não pode deixar, aí gerar uma polêmica assim, é, mas você vai fazer exame pensando no dinheiro? Sim e não, porque se eu não fazer um exame, vamos por uma criança assim, de seis anos, sete anos, o que ele quer? Ele quer ver a faixinha dele bonitinha. E já treinou para isso, né? Já está treinando para isso. Então, pô, não custa fazer, ou dar um incentivo para a criança a continuar treinando. Eu falo que, vamos por, eu, praticamente, eu não preciso de dinheiro de exame nenhum, falam os meus alunos. Eu falo assim, não preciso de dinheiro de exame nenhum. O que eu preciso é de vocês treinando. Mas, professor, você fala de um assunto assim que... É polêmico. Não, eu vejo até assim que é questão cultural nossa, porque professor de arte marcial, quantos anos de treino para a chegada lá? Eu, até chegar à faixa preta, foram exatamente nove anos. Então, bota aí duas faculdades, não é verdade, professor? Eu falo que meu mestre, ele me deu duas faculdades, praticamente. São assim, o conhecimento que o professor de arte marcial tem, e não para, porque o professor nunca para de treinar. Não, eu falo, eu brinco assim com meus alunos, eu falo assim, eu sou uma esponja. Eu vou lá na minha academia, lá no meu mestre, encho uma esponjinha de água, vocês vêm aqui e secam ela. Então. Fica o saber. Agora, esse conhecimento a gente não... A gente paga a academia, paga os impostos, paga tudo o que acontece lá. A legislação não olha para a arte marcial como olha para a igreja. Não. Porque uma igreja não paga nada. A igreja recebe dinheiro, movimenta, economia e tal, mas não paga nada para o governo. É isso? É verdade. Mas a academia não, paga-se todos os impostos. Como que o professor vai sobreviver? Paga o CREF, tem academia que tem que pagar a CREF. Rápido que dou, não precisa de CREF, mas o BOX já precisa. Então. Para quem dá aula de BOX tem que ter o CREF. E a academia também, quer dizer, um CREF da academia e um CREF do professor. E o professor Dete Marcial enfrenta uma concorrência forte, porque o professor Jefim é formado em educação física, mas aquele que não é formado, eu não sou formado em educação física, por exemplo, Então, se eu for entrar numa, se eu quiser dar aula numa academia multi, de multi-ação, várias, são academias tradicionais, eu não vou conseguir entrar. Mas o professor de educação física pode pegar a manopla, ele não é formado em arte marcial, mas ele pode dar aula de chute e soco. Até arrepia isso, eu fico muito irritado mesmo, porque eu vejo vários professores de educação física, Ah, vem treinar MMA, vem treinar full contact, vem treinar mais, eu brinco, nunca tomou murro na cara, no soco. Nunca, nunca, nunca. Nunca entrou no tatame, nunca entrou no ringue para fazer isso. Nunca, nunca calçou uma luva de verdade. É diferente, vamos supor assim, eu, se eu, vamos supor assim, eu sou formado, já treinei bastante, já lutei bastante, já tomei bastante chute já na cara, eu gosto de brincar, mas eu não vou sair do meu, da onde eu sou especialista para me dar aula numa escola de futebol. Eu sou formado em educação física, mas eu não vou fazer isso, porque eu não tenho uma especialidade em futebol. Naquilo lá. Naquilo. Mas tem gente que, mas o professor de educação física vai para a parte comercial. Você pode ser muito bom de chute, mas não de bola. Mas não de bola, é. Por exemplo, não é isso? Eu costumo falar também, esse é meu pensamento, vamos supor assim, eu me formei agora em educação física, você pincela tudo, pincela todos os esportes. Mas, eu achava para quem, para um professor, dar uma aula de futebol, dar uma aula de natação, dar uma aula de vôlei, dar uma aula de basquete, ele tinha que fazer mais um curso específico para aquela área. Isso. Não chegar na escola pública e ir a sua professora de educação física. Hoje vai ser aula de vôlei, hoje é de basquete, hoje é de futebol. Então, quando eu falei do reconhecimento de tempo de treino marcial e da cultura brasileira ou ocidental, é que o profissional, nove anos de treino, de formação, outros tem 15, 20 anos de formação, ele não é reconhecido profissionalmente na arte marcial. Não é. Não é verdade? Não é. Então, o dono de academia, ele olha para alguém que está formado ontem em educação física, tem um ano de formado, seis meses de formado, ele tem muito mais reconhecimento do que alguém que tem 15 anos de arte marcial. É uma realidade. O professor de arte marcial não é reconhecido igual o professor de educação física. Eu ia dar aula, não vou falar o nome da academia, a academia é bem concetuada, me chamaram para dar aula de arte marcial, aí chega lá, eu não fiquei, porque eu não tinha um crefe, eu não era formado em educação física. Aí eu falei, agora eu vou fazer educação física e vou me formar. Parabéns. E a gente vê no YouTube, o pessoal abusando, né? Tantos mestres de YouTube, né, professor Jeffinho? Mestre, curso online, você vê, todo dia eu recebo de várias modalidades. Aí você vai procurar, tem gente que nasceu ontem e já é mestre, né? Já é mestre. Realmente a arte marcial precisaria de uma legislação, de uma confederação, sei lá o que é, porque os bons profissionais, os bons profissionais sofrem com as ervas aninhas, né? Eu acho, vamos por si, eu fico até chateado que o Rapuque-Do não é unido. Tem várias linhagens de Rapuque-Do, se todas as linhagens se juntassem, Rapuque-Do seria forte. Igual no caso, tem a Federação Paulista e a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu. Todos os jiu-jitsu se juntaram, montaram a Federação. Legal, os campeonatos deles são ótimos. São fortes. São fortes. Só que o Rapuque-Do não, vamos por eu, tem o meu campeonato da Korean Tiger, aí tem outro lá em Minas que tem outro tipo de campeonato que é outra linhagem. Não, tem que juntar. Tem que juntar. É, o mesmo, o mesmo, falo pelo Kung Fu, Kung Fu também vive esse drama. Mas vamos falar de coisas boas agora, estamos falando sempre de coisas boas, é claro. Eu falo coisa boa no sentido de, as aulas estão começando e onde o pessoal te encontra, professor? Eu estou dando aula aqui em Osasco, na Nucan. Ah. Na Nucan, que é do... Nucan, do professor, do mestre Alexander. Isso, Alexander. Eu dou aula na Nucan toda segunda e quarta-feira às 8 horas, às 20 horas. De segunda, vamos começar, vai, do comecinho do dia. Segunda-feira, segunda e quarta, às 15h30 lá em Jandira, na Korean Tiger Jandira, que é uma filial. Às 16h, perdão, 18h, estou na Black Belt, que é dentro do centro comercial em Alphaville. Opa. E às 20h, estou aqui na Nucan, aqui em Osasco. Nas redes sociais é fácil achar você... Professor Jeffinho Pacheco. Pacheco. Professor Jeffinho Pacheco, rápido, não tem erro, é um dos homens respeitáveis aqui de toda a região e fora do Brasil, viu? Um grande saudações ao grão-mestre Eric, não é isso? É, é. Tá. Professor Jeffinho, grande prazer falar de artes marciais com você aqui. Prazer, foi tudo meu. Muito obrigado, então, meu amigo. Obrigado a você. Saudações mesmo, assim, aquele abração, a gente não pode abraçar fisicamente, mas a gente está nessa energia. Muito obrigado. Amigos em guarda, saúde e paz. Tchau. 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 Tchau.